Meu nome é Márcia Bittencourt, eu sou a gerente da unidade da Bahia, da UBC, há 24 anos. Tudo começou em 1997, depois que eu, morando em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, eu precisei regressar para o Rio de Janeiro, cidade, capital, numa situação bastante delicada, procurando emprego e, de repente, eu me vi na UBC, sendo secretária administrativa, começando tudo de novo, para uma pessoa que já tinha 12 anos no mercado de trabalho. A UBC surgiu num momento muito, muito delicado da minha vida e eu me lembro que eu agarrei como uma das minhas principais conquistas, que era regressar o trabalho ao mercado de trabalho, depois de ter sido empresária. E, quando eu cheguei na UBC, ela estava iniciando realmente um momento diferente. Ela vinha de uma estrutura muito antiga ainda e eu fui ser a secretária da gerente administrativa e do diretor administrativo. E eu comecei com muita vontade, muita vontade. Eu acho que eu consegui, em oito meses, eu fui chamada para a diretoria e o presidente, na época, José Antônio Perdomo, me convidou para ser a secretária dele. Então, assim, foi um salto rápido e de muita confiança. Eu me vi realmente num grande desafio, abracei e foi, assim, uma conquista ainda maior, porque um ano depois a diretoria decidiu comprar uma sala e abrir a filial da Bahia, quando, na verdade, a gente só tinha duas filiais muito antigas, que eram São Paulo e Recife. Então, vinha um modelo novo. Eles decidiram que precisava chegar, levar o UBC para a Bahia. Estava, estávamos no auge do Axé Music e aquele movimento todo precisava da UBC por perto. E ninguém sabia, mas eu estava numa separação, me divorciando e tinha uma filha de oito anos e não tinha nenhum conhecimento, não sabia onde ficava Salvador, como era, nunca tinha ido à Bahia, não tinha nenhuma possibilidade de me aventurar a isso. Mas, como o meu presidente disse para a nossa gerente ir lá e conseguir alguém para gerenciar a filial no perfil da Márcia, ele disse a ela, eu quero que você vá lá e consiga uma Márcia. Eu imediatamente me ofereci e não acreditou muito, mas a gente sentou, conversou e ele disse, então vamos lá. Eu fui, isso aconteceu numa quinta-feira, no domingo, eu fui para lá, para Salvador, para conhecer o lugar e tal, a sala. Ele me deu uma procuração para assinar a escritura da sala que estava sendo adquirida. E eu já cheguei em Salvador para procurar a imobiliária e procurar uma pessoa chamada Noel, que seria a pessoa que me acompanharia para comprar a sala e que hoje é meu marido. Logo depois de um ano, nós já estávamos casados. E assim, ir para Salvador com a responsabilidade que eu fui, a confiança, é uma gratidão eterna, porque desde a gerente administrativa que me deu a vaga, me dizendo na época que sabia que eu estava preparada para mais, mas que ela percebeu o quanto eu precisava daquela oportunidade. E eu prometi ser a melhor secretária, a mesma confiança depois o presidente me deu, de ter a oportunidade de ir para a Bahia e começar uma gestão totalmente nova, porque a UBC estava realmente num momento de transformação. Então, eu cheguei lá com 60 e poucos titulares associados da UBC, hoje eu tomo conta de 6 mil pessoas. Mas o que mais me traz um orgulho enorme, uma gratidão enorme de fazer parte da família UBC, é a sensibilidade das pessoas que passaram pela minha vida nesses momentos super importantes. Então, se eu já fui, eu brinco que eu já fui com a carta escrita ali, aquela coisa de escrito nas estrelas, já estava ali o nome da pessoa, eu estou há 24 anos muito feliz, 26 de UBC ao todo. Mas eu acho que isso só aconteceu porque eu tive realmente muitas oportunidades dadas por pessoas que confiaram muito no meu trabalho. Então, eu acho que a UBC, para mim, a minha filha que tem 33, ela diz que ela não vê a vida dela sem a UBC, porque a minha vida é a UBC, a gente percebe que a UBC é tão acolhedora, ela traz tanta confiança e tanto orgulho para fazer parte. A gente se sente tão bem, tão acolhido que quem chega fica, fica e consegue fazer parte da história, porque a UBC está o tempo todo te marcando. Então, assim, eu conquistei essa confiança de uma pessoa que me acompanha até hoje. E, depois disso, um casamento, que foi o meu segundo casamento, mas que hoje, né, eu posso dizer que é de total sucesso, né. Hoje eu já tenho uma neta baiana. Então, assim, a minha vida passou a ser toda construída a partir dessa oportunidade que eu ganhei. A minha grande motivação em continuar essa luta, primeiro que o direito autoral, ele acaba entrando quase na corrente sanguínea, assim, da gente. A gente passa a entender que o valor do compositor e da criação é um valor, assim, tão, passa tão despercebido, né, pela população como um todo, pela sociedade, que a gente se sente absolutamente contaminado e a gente quer mostrar para todas as pessoas a importância desse direito. Então, quando a gente está aqui dentro trabalhando, motivando, informando e fazendo essa gestão do repertório de cada um dos nossos associados, é um sentimento de plantar sementinhas, é um trabalho de formiguinha e não tem como você não se sentir motivado a cada vez ver mais resultados, resultados mais positivos. Pessoas que você informou e que retornam para você daqui a um, dois anos, dizendo, você fez a diferença na minha vida, a minha vida artística deu um salto depois que eu conheci o trabalho da UBC, que eu conheci o seu trabalho. Então, assim, não tem como não estar motivado o tempo todo em ver esse crescimento da empresa. Espero realmente ainda conseguir contribuir muito, conseguir receber ainda mais, né, do tanto que eu já recebi da UBC, porque eu me sinto muito parte dessa história toda e o quanto eu ainda aguentar e tiver saúde, tiver gás para acompanhar, porque eu quero acompanhar esse crescimento, eu vou estar por aqui. Essa é a minha UBC.